Qual a relação entre potássio e rins? Olá, sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. O que é potássio? Potássio é um mineral, portanto é um micronutriente como as vitaminas. Por que precisamos de potássio? O potássio tem importante papel na função dos nossos nervos e nossos músculos. O coração é um músculo e para que ele trabalhe no compasso, é preciso que a quantidade desse mineral no nosso corpo esteja em equilíbrio, ou seja, nem muito alto e nem muito baixo. Deficiência ou excesso de potássio podem levar a arritmias cardíacas, fraqueza ou paralisia muscular e câimbras. Onde eu encontro potássio, é naturalmente encontrado em frutas e vegetais, mas o teor de potássio nesses alimentos varia. Possuem alto teor, banana, laranja, frutas secas, mamão, abacate, abóbora, tomate, feijão, entre outros. Possuem baixo teor, maçã, uva, morango, abacaxi, cenoura, repolho, couve-flor, pepino. O fato de possuírem baixo teor não quer dizer que você pode ter muito, ok? Coma com moderação. Quem controla o potássio do corpo? Enquanto a nossa boca controla a entrada de potássio, os rins controlam a saída do mineral. Portanto, rins saudáveis mantêm o potássio em níveis equilibrados em nosso corpo, para o bom funcionamento dos nervos e músculos. Quando os rins estão doentes, a saída de potássio do corpo fica prejudicada, ocasionando o acúmulo do mineral e as repercussões negativas do excesso. Todos os pacientes com doença renal precisam restringir potássio? Não é preciso restringir potássio se seus rins estão funcionando mais de 30%. Potássio alto no sangue é sempre por causa dos rins? Na maioria das vezes, sim. Mas vale lembrar que também aumenta o potássio do sangue alguns medicamentos, tais como alguns remédios para a pressão, anti-inflamatórios e suplementos. Sais alternativos ao sal comum? O sal comum é o cloreto de sódio. Já os sais alternativos costumam ser o cloreto de potássio. Exercícios intensos? E diabetes descontrolado? Esses últimos desviam o potássio do interior das células para a corrente sanguínea e consequente aumento. O que fazer para controlar o potássio? Se seus rins estão funcionando menos de 30%, não seja radical. É prejudicial eliminar frutas e vegetais do seu dia a dia. Lembre-se que precisamos de uma quantidade mínima para o funcionamento dos nervos e músculos. Além disso, frutas e vegetais são excelentes fontes de vitaminas, fibras e outros minerais. Você sabia que pessoas com doença renal têm dificuldade em controlar a acidez do sangue? Frutas e vegetais são alcalinizantes e vão te ajudar a controlar tal acidez. Dê preferência ao grupo de baixo TO. Avalie com seu médico se algum dos medicamentos que você usa pode estar contribuindo para o potássio elevado e se é possível fazer ajustes. Não se automedique. Evite exercícios intensos. E se você é diabético, procure manter a sua glicose menor que 180. Eu adoro batatas. E agora? Apesar de terem alto teor de potássio, sabia que existe uma maneira de tirar parte do potássio de frutas e vegetais? Descasque os alimentos, fatia-os e deixe-os de molho em água morna. Após duas horas, é só desprezar a água e cozinhá-los numa nova água. Alimentos cozidos, ao invés de cruz, possuem menor conteúdo de potássio. Se a palatabilidade cair, use ervas aromáticas. Apesar de não haver estudos randomizados que comprovam a influência do potássio nos alimentos, no nível de potássio do sangue e nos desfechos clínicos, é razoável controlar a quantidade diária de porções de frutas e vegetais, até que novas evidências científicas vêm à tona. Alguns especialistas afirmam que os efeitos do potássio dos alimentos não são consistentemente refletidos nos níveis de potássio do sangue, pois mecanismos compensatórios são acionados em nosso corpo para manter o equilíbrio dinâmico. Um desses mecanismos, por exemplo, é a eliminação do excesso de potássio do corpo nas fezes, ao invés da urina. Consulte um nutricionista que seja influenciador positivo e compreensivo para te ajudar a fazer as melhores escolhas e alcançar o equilíbrio alimentar. Agora que você entendeu a relação entre potássio e rins, curta o vídeo e faça com que a informação em saúde alcance mais pessoas e compartilhe o vídeo. Não deixe de clicar no botão vermelho inscrever-se e interaja nos comentários. Tenha uma boa semana!